Olá queridos amigos, agora é o momento da nossa parada, paramos aqui no posto Aidi. Estamos aqui no meio da estrada, conforme você pode observar. Estamos indo em direção a Troia. Daqui a mais ou menos uma hora e meia, duas horas, estamos chegando em Troia. Vamos ali conhecer o parque arqueológico, o cavalo de Troia. E seguiremos depois, um pouquinho pela cidade, um passeio pela cidade, depois para o hotel. E o nosso grupo, nosso ônibus aqui da VPI Turismo, olha só. VPI Turismo é especializada em turismo bíblico, religioso, histórico. Você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a história, conhecer as igrejas do Apocalipse. Você deve vir aqui, porque certamente você vai fazer uma viagem incrível, uma viagem maravilhosa, que será, sem dúvida alguma, a maior viagem da sua vida. Aqui já o nosso grupo, já foram para o banheiro, já tomaram um cafezinho, como eu estou aqui tomando. E você é nosso convidado. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, nossas postagens, tem ouvido a gente convidado a todo tempo. Viaje conosco, venha para essa maravilhosa viagem, aqui pela VPI Turismo. Pode consultar aí no nosso site, viajepraisrael.com.br. E não é só Israel, Turquia, Grécia, Jordânia, Dubai, Abu Dhabi, muitos outros países à sua disposição. Olha aí, um sorvetinho, aqui ó, Sibélio com a Turquia e Lira. Olha as Lira aí. Está lendo no sorvete? Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos seguir. Quero. Quero mostrar um pouco da estrada para você. Estou rica. Estou rica. Estou rica. Estou rica. Estou me troquei 50. Estou tomando café. Aí deu 220, 30, 40. Continue, amigos. Daqui a pouquinho a gente continua na publicação. Viaje conosco. Eu tenho 50.